Você está gestante e está na fase de querer se preparar para a amamentação? Então venha comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Meu nome é Daiane dos Anjos, seja muito bem-vindo ao Manual do Recém-Nascido. Aqui eu te ajudo a se preparar para a chegada do seu bebê aos desafios da maternidade. Desde os cuidados com o bebê, a amamentação e ao tão sonhado o sono dos anjos. No episódio de hoje a gente vai falar sobre três coisas que a gestante não deve fazer para se preparar para a amamentação. Um sentimento muito comum entre as gestantes é o medo de não conseguir amamentar, de não conseguir produzir leite suficiente para o seu bebê. E esse medo, essa insegurança, acaba fazendo com que a mulher acabe tendo atitudes precipitadas ou até caia em palpites de terceiros para que ela consiga esse objetivo de conseguir amamentar. Mas nem sempre esses palpites ou essas atitudes acabam ajudando de fato a mulher a amamentar. Muitas mulheres acreditam, por exemplo, que é normal ter colosso, gotejar colosso durante a amamentação. E que é necessário preparar o seio, preparar o mamilo para poder amamentar, para calejar bem ele e amamentar quando o seu bebê nascer. Para que dessa forma consiga atingir o sucesso na amamentação. Porém, não é bem assim que funciona. Tem mulheres, tem gestantes que tem colosso já desde a gestação, como tem mulheres que acaba não tendo. E está tudo certo. Isso não interfere na qualidade do leite que ela vai produzir ou na quantidade de leite que ela vai produzir quando o bebê nascer. E também não é necessário preparar o seio para amamentar. A gente vai falar sobre isso agora. É super importante fazer o que você está fazendo agora. Se informar, buscar informação de qualidade, para que você não cometa pequenos erros que podem atrapalhar a amamentação. Ou então, simplesmente não vão te ajudar em nada. E é muito importante para que você consiga diferenciar o que é mito e o que é verdade na amamentação. Ter conhecimento, informação de qualidade é super importante para que você não corra riscos desnecessários. Para que não tenha, por exemplo, fissuras, dores para amamentar. Ou então, acabe oferecendo bicos artificiais, tendo a confusão de bicos ou até piora o desmame precoce. Vou te dizer aqui três coisas que você não deve fazer enquanto está grávida para se preparar para amamentar. Primeiro, muito comum. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Se já ouviu, me conta o que que falaram para você. Mas, quando eu estava grávida na primeira filha e vejo muitas mães virem me perguntar se realmente é importante fazer o uso da bucha vegetal para passar no seio, para passar nos mamilos, para poder endurecer a pele e deixar mais forte para quando o bebê mamar, for mamar, né? E evitar, assim, as rachaduras, as fissuras. Porém, não é isso que vai evitar nenhum tipo de rachadura ou fissura. Pior, né? Pode causar um machucado sério ainda durante a gestação, que não é nem necessário. O que vai evitar fissuras e rachaduras é você aprender sobre a pega correta, como amamentar sem dor e que o bebê mame de forma efetiva. Então, essa da bucha vegetal é totalmente jogada fora, né? Não siga essa dica porque pode te machucar e realmente não vai trazer benefício nenhum. Outra dica é usar cremes e pomadas, seja durante a gestação ou no pós-parto. Mas isso realmente não é legal. Por quê? Porque o que vai evitar que você tenha fissuras, que tenha dor para amamentar, é realmente saber sobre a pega correta. E se está doendo, o que você precisa fazer é aprender a fazer a pega correta para parar de machucar. Usar pomadas, hidratantes, pode deixar a pele ainda mais sensível e mais propícia a se machucar, né? A ter as rachaduras. Então, não deve passar nada no seio, até porque se for aqueles gelzinhos mais gordurosos, eles podem ainda acabar obstruindo um ducto e causar ainda mais complicação na amamentação. Então, o objetivo para não machucar o seio não é passar nada, nem antes, nem depois. É se preparar para a amamentação mesmo. É saber como fazer a pega correta para que o bebê mame de forma efetiva e ainda não machuque a mulher. E a terceira dica que você definitivamente não deve usar é métodos para criar bico. Falam da concha rígida para usar durante a gestação. Tem gente que ensina a fazer com a seringa, né? Inverter a seringa para puxar o bico, para fazer o bico. Só que isso não é necessário e nem importante fazer. Não é importante que a mulher tenha bico. O bico que a mulher tem já é perfeito e maravilhoso para a amamentação. É o corpo dela. Não adianta querer mudar o corpo. Se for de formar bico, fazer bico depois, vai fazer. Mas tem mulher que amamenta, né? Por meses, anos o bebê e acaba tendo bico plano. Não tem bico e está tudo certo. Não é que ela não tem bico, né? Mas o bico dela é plano ou aquele bico invertido que é viradinho para dentro. O bico, na verdade, é só a saída do leite. O que o bebê tem que mamar é a arela. Então, muita gente fala que tem que ter bico. Se tem bico grande, vai conseguir amamentar. Se tem bico pequeno, bico plano, invertido, não vai conseguir amamentar. Quando isso, na verdade, é puro mito, balela. Essas informações não têm nada a ver com a realidade. Então, o que o bebê tem que pegar é a arela. Você aprendendo sobre pega correta, aprendendo a fazer uma boa pega para que o seu bebê mame de forma efetiva, não vai te machucar e o bebê vai mamar super bem. Porque mesmo que a mulher tenha um bico enorme, se o bebê só apocanhar o bico, ele vai machucar muito a mulher e não vai conseguir extrair leite do seio. Porque de onde ele tem que extrair leite, onde o bebê precisa massagear para extrair leite, é a arela. Então, não cometa esses erros. O maior erro que uma gestante pode cometer para se preparar para amamentar é usar esses métodos para criar bico, para calejar o seio. Quando, na verdade, o corpo, durante a gestação, já está se preparando para amamentação. A arela vai ficando mais escura. Tendo aquelas bolinhas que são os tubérculos de Montgomeric. Essas bolinhas, na verdade, são bolinhas de gordura para hidratar a pele. E está tudo certo. O corpo já está se preparando para amamentação durante a gestação. O que a mulher precisa fazer para se preparar para amamentação é buscar informação de qualidade. É saber que esses métodos não são usáveis, que não são indicados e que não vai ajudar em nada. E saber que precisa se informar sim. Precisa buscar informação sobre a pega correta. Como ajudar seu bebê a fazer uma boa pega, uma mamada efetiva, para o bebê poder mamar de forma efetiva e sem machucar a mãe. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser saber mais sobre a pega correta, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo o meu curso sobre amamentação, que é o Técnica dos Anjos. Lá eu ensino você o passo a passo de fazer a pega correta para amamentar sem dor já na próxima mamada. Então, se prepare sobre amamentação, entenda sobre amamentação, sobre a fisiologia da amamentação. E agora eu vou te dar três dicas para você não errar na hora de se preparar para amamentação. Primeiro de tudo é entender sobre o leite materno. Saber como ele é produzido. Como é a digestão para o bebê quando ele mama leite materno. Outra informação super importante é entender como é ordenhado o seio. Lembra que eu te falei que se o bebê pegar só o bico, ele não vai conseguir ordenhar leite suficiente e ainda vai machucar muito a mãe? Você precisa aprender como que o bebê precisa abocanhar o seio e como que ele faz essa ordenha, como que é extraído o leite materno do seio. E outra dica super importante para você se preparar para amamentação é você aprender a identificar quando que o bebê está mamando de forma efetiva. Quando ele está fazendo uma sucção, que ele está engolindo leite, que ele está deglutindo, que ele está mamando bem, para poder diferenciar de uma sucção não nutritiva, por exemplo. Que é sim natural no final da mamada, mas não é natural no começo nem no meio. Se você está percebendo que o bebê está com fome, que ele está mamando para se alimentar e não está engolindo leite, algo na pega não está legal. Então você precisa aprender a identificar isso para saber se o seu bebê está mamando de forma efetiva, está engolindo leite bem para poder se alimentar bem. E aí, você gostou dessas dicas? Qual dica você gostou mais? O que você achava que era normal, que precisava fazer, que você já ouviu o que tinha que fazer e descobriu aqui que não precisava? Me conta aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo para saber que você gostou. Se inscreve no canal para você ficar por dentro de mais vídeos, de todos os vídeos que eu postar sobre amamentação, cuidados com o bebê e sono. E beijo e até o próximo vídeo.